Ele ou ela está nos seus caminhos? Pensa na pessoa, vamos ver se essa pessoa está nos seus caminhos. Eu sou o Cigano Igor. Opção 1 é o cristal da cor vermelha. Opção 2 é o cristal da cor azul. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos ver se essa pessoa está nos seus caminhos. Pessoal, sim, a espiritualidade fala que essa pessoa está nos seus caminhos, vem alegria pra vocês e vem uma grande surpresa, vem aí momento de vocês conversarem pra se acertar. Opção 2, o cristal da cor azul. Se ele ou ela está nos seus caminhos. Bom, infelizmente, aqui a Dona Maria Padilha fala que não está nos seus caminhos. Já houve muitos desgastes, muitas traições, muitas confusões. Dona Maria Padilha fala que, infelizmente, não faz parte mais da sua história, tá? Participe das promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Segue a gente no YouTube e coloca Cigano Igor, que você vai achar nossos canais com vídeos completos. Gratidão! 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 A CIDADE NO BRASIL